Fala galera, Renato na área. Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte galera, essa aqui é minha irmã, Daniele, certo? Daniela? Ah, bom. Ah, tá. Daniela. Ah, bom. E é o seguinte, galera, estamos aqui com os amigos aqui na praia, tá ligado? A gente tá numa tarde divertida aqui, a gente tá de férias com nossos amigos. E a Dani é a única que tá com o namorado dela aqui, né? É porque é seu amigo. É. Ele faz parte da moção. No caso, o meu amigo, que é aquele lá, galera, ó. Tá vendo que é o Renan? Ele, mano, ele era o meu melhor amigo. Era. Aí ele veio na casa, foi e pegou a minha irmã. E aí, o meu amigo namora hoje a minha irmã, que é o famoso Danan. Eles já estão juntos há pouco mais de um ano, né, Dani? Um pouquinho mais de um ano. Eles estão levando um relacionamento muito sério. Porém, eu acho o Renan um pouco ciumento. Você acha? Eu acho o Renan um pouco ciumento. Ah, eu não sei. Então a gente vai testar ele agora, Dani. É o seguinte, ó, chamei aqui meus amigos. O que tá acontecendo, né? É o seguinte, mano. Eu vou testar os ciúmes do Renan hoje. Eu vou me vestir igual a minha irmã, com a bunda pra fora e alguém vai passar protetor solar na minha bunda, mano. Meu Deus. E ele, eu quero que o Renan acha que é a minha irmã. Léo, você é o irmão. Léo, e você é casado. O Léo tá solteiro. Você é um cu. Léo, passa em mim. Nas nádegas. Vai, Léo. Amizade é tudo. O que que tem, mano? Amizade é tudo. Eu não passaria protetor na minha irmã? Não. Por quê? Tá louco, minha irmã. Por quê? Por quê não? Por quê? Porque não, nem por dentro. Não, nem por dentro. Não, peraí. Não, peraí. É a do Renan? Com certeza. Então, esse é o bagulho, então. Você vai passar em mim? Não, não. Léo, você vai ser o traidor. Você vai ser o talarico hoje. Olha, que estranho. Amor, que estranho pra caralho. Vem eu pra fora dessa criança. Bem, Léo. Ué, mas é meu irmão. Aqui é meu irmão. Não, não, não. Não, eu já passei por talarico. Vem lá, vai ser você. Chega aí. Não, não, viado. Por muito tempo. Vem lá. Ô, Dani, seguinte. Ó, eu tô de short. Você vai ficar aqui escondida, tá? Vendo tudo que tá acontecendo aqui, ó. Segura aqui. O que que tem aí? Vamos pra mim, ó. Vamos começar agora. Dani, segura aqui. Vamos se vestir igual minha irmã. Então, primeiro de tudo, tem a peruca pra nós pegar. Dani, tira aí o... Quer um boneco em branco? Nossa, Dani. Pegaram o cabelo igualzinho o seu, hein? Ah, pegaram. Nossa. Peraí, onde que é a frente? É, cara. É, tem a bunda. É a bunda? É a bunda. Mas que eu tô... E seu carro, seu boneco? Mano do céu! Meu Deus! Hã? Que paranga! Ai, que hein? Paranga! Aí, a Dani tá de top preto. Então, eu vou colocar um top preto. Dani, coloca aqui... Eu acho que o outro parece mais. Que é esse aqui, ó? Ah, não. Esse não vai caber. Pode ser. Não vai caber. Me... Ajuda aí, Dani. Como que passa? Não, não tô gostando desse vídeo. Aí, ó. Teta cabeluda. Você faz dread, Dani? Eu fiz. Nossa, eu amo menino de dread, mano. Acho que bonito. Também? Beleza, mano. Ó, aqui tá o protetor Léo. Léo. Eu vou passar em você. Sim, não é, né, minha irmã? E Dani, tô parecido ou não tô? Ó, se você ficar de barriga pra baixo... E se enterrar? Se enterrar. Eu vou dar uma enterrada, hein? Mas você não pode... Não, com festa com o nosso cabelo. Tá com a minha bunda, tá? Renato, tirem esses shorts. Pega um de cada um, uma bola. Tira os shorts. E arregaça a bunda pra fora. Ah, velho. Não vou fazer isso. Vou colocar agora no lado contrário, Léo. Ai, coloquei. Foda-se. Vai, ajuda aqui. Eu vou passar nem fudendo, pessoal. Fudo, Léo. Não vou passar. Vê, Léo. Não vou passar. Não foi minha tatuagem, Léo. Vai, Léo. Sinta em cima da bunda dele. Vai, Léo. Tá aparecendo ela? Tá aparecendo ela. Tá aparecendo ela. Aparece mais a bunda, Renato. Tá pouca bunda. Ah, mano. Você vai ficar estranho. Tá pouca bunda. Isso. Mas... Mas... É bovido. Ai! Que isso? Ô, Léo. Vai lá. Se esconde lá, Léo. Se esconde. Ai, que bonita. Bora, Léo. Olha, vai. Vai, passa. Vai, tem pra minha tatuagem. Tomara, o que eu tô fazendo, Léo? Ah, acho que não estou vendo agora. Se esconde nenhum, Léo. Se esconde, Coronado. Não, não. Peraí, peraí. Na bunda, isso? Tá. Tá. Assim, né, aqui na perna. Vai lá, chama o Renan. Eu vou lá, chama. O que é que eu chamo? Não, Renan. Chama o Renan, chama o Renan. Peraí, peraí, peraí. Ai, meu Deus do céu. Talarico. Talarico, tem S.O.S. Renan, mano, não é querendo acabar com o relacionamento nem intrigar, mas o Léo tá passando o protetor na bunda da Dani, mano. Quê? É normal? Ai, vi... Meu Deus. Caralho! 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 ia, caralho! Caralho! Ela que passou! Ela que perguntou! Para, velho! Ela falou pra passar, pô! Ela que falou, pra passar, pô! Valô, pô! Então! Amor! Tempo! Tempo! Pegamos um erro! Ele tá com a mão na bunda, mano. Que cara! O Renan chegou aqui, nem um tigre. Ele falou pra você, parecia de longe. Parecia pra caralho. Eu fiquei cego na hora. Mas você tem um ciumento assim, mano? Claro, você é louco? Não tava tanto. Não tava tanto com o dedo fazendo toque. E aí, galera? Gostaram ou não gostaram? Mano, que vergonha que eu tô passando hoje, mano. Tudo por vocês, viu, galera? Deixa o like. Olha isso. O Renan não queria fazer, menos ainda. Mano, eu não queria fazer isso, mas... Caralho, você ia perder a amizade por causa de uma mina, mano. Ah, mas não é coisa que se faça. Lógico que não. Pelo amor de Deus, mano. Eu tava desde o começo. Eu tava morando. Obrigada. Você tá vendendo sua arte na praia? Quem você é? Bob Marner? Caralho! Piscina! Piscina! Agora dá onde? Fala ali pra galera aí, mano. Como foi? Eu vi de longe. Eu falei, não, não é possível que ela tá fazendo isso. Foi o Bruno, tá? O Bruno... Você achou que eu era desse tamanho? Olha o tamanho da bunda, ó. Safada! É que você vai na minha irmã? É pior? É sério, você tratava assim, sem carinho? Caralho, eu tô tratando assim. Menina é veneno! O mundo é pequeno demais! Meu Deus, que visão é essa? Não tem como... Nós, galera, esse foi o que eu peguei no erro. Esse foi o teste com o Renan. Já não sei se é o Bob Marner. Eu não sei o que que é. Tamo, dois, galera. Vamos deixar o último aqui. Se você gostou, deixa o like. Tamo junto, Renan. Fica esperto, Renan Fiorini. Porque eu estou desolhos em você. Menina é veneno! O mundo é pequeno demais pra nós dois! Tchau, tchau!